O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Minha filha vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meu rosto e começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Por onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira pássaro, ele quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Se voar A minha mãe naquele dia me falou Todo mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por perto E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Minha filha vai com Deus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira pássaro, ele quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E aí